Eu até que fiz bastante coisa, a professora não teve pena de mim, ela me ensinou dois giros básicos, me ensinou a subir no pole, me ensinou a sentar no pole, tá, isso ficou estranho, me ensinou a sentar, vocês entenderam, ela até falou pra mim, agora vai poder sentar no metrô, aí eu tipo, ah, essa frase ficou muito esquisita, né, mas enfim, ela me ensinou a sentar no pole, é isso aí. Tem um jeito que você cruza sua perna especificamente, pra você ficar sentadinho, sentadinho bonitinho.